Oiê, sou eu de novo, a doutora Fabiana Maquidice, líder do Centro de Referência da Mama do Asecamargo Cancer Center, nesse projeto da CARAS, do Outubro Rosa, para conversar com vocês sobre assuntos importantes e o tema da vez é implante de mama. Implantes mamários causam câncer? Podem ser usados para câncer? Podem ser mantidos enquanto se trata câncer? Muitas são as dúvidas relacionadas ao implante mamário e eu vou tentar suavizar ou informar a vocês algumas coisas que são extremamente importantes. Primeira delas, implantes de mamas não causam câncer. Nós usamos, inclusive, com muita frequência os implantes mamários, quer sejam os expansores ou os implantes definitivos, quando a mulher tem um câncer de mama e precisa retirar a sua mama. Os implantes mamários foram um grande benefício que nós pudemos atrelar ao tratamento de câncer de mama para suavizar e para reduzir aquela sensação de mutilação que o tratamento causa a muitas mulheres. Portanto, implantes mamários, eles são um grande parceiro e um grande aliado no tratamento do câncer de mama para as mulheres que precisam retirar as suas mamas para o tratamento do câncer. Uma mulher que tenha um implante mamário, que tenha colocado o implante para aumento da sua mama há alguns anos e que tenha um câncer de mama, cujo tratamento é uma cirurgia conservadora, nós não temos a necessidade de retirar esse implante para realizar o tratamento. Geralmente, essa prótese pode ser mantida, o tratamento do câncer é realizado e a paciente que tem um tumor pequeno, quando se faz o tratamento conservador, ou seja, quando a gente não tira a mama e a gente preserva o silicone, essa mulher vai precisar de uma radioterapia. E sim, existe a necessidade do alerta de dizer a essa mulher que talvez a radioterapia possa influenciar na qualidade desse implante. Então, no momento do diagnóstico, essa retirada não precisa ser feita, pode-se fazer o tratamento do câncer mesmo numa paciente que tenha o implante mamário, mas talvez o tratamento adicional que ela vai fazer depois possa modificar esse implante e, de repente, ela possa vir até a necessidade de uma troca futura desse silicone. E o que é o esplante mamário? Quando a gente diz implante, é quando a gente coloca o silicone, quer seja por uma cirurgia totalmente estética, quer seja por uma cirurgia para reduzir esse risco de uma sensação de mutilação na mulher que teve a sua mama totalmente retirada. O esplante é quando existe a retirada dessa prótese. Existe uma questão muito relacionada ao momento de vida que essa mulher tem. Então, hoje, talvez eu tenha recebido, esteja recebendo no consultório, muito mais pacientes que me pedem ou que me perguntam se elas podem retirar o implante mamário do que até mulheres que queiram colocar. Isso é uma decisão da mulher. Esse esplante, ele precisa ser feito junto com um plástico, na grande maioria das vezes, porque essa mama, se ela estava uma mama muito grande por conta de um implante, quando esse implante é retirado, esse esplante é feito, essa mama talvez precise ser remanejada, ela precisa de uma nova estruturação, e normalmente isso é feito por um cirurgião plástico, mas o esplante tem sido muito opção das mulheres hoje em dia. E por fim, algo muito importante, que talvez você tenha ouvido falar recentemente nos jornais, nas redes sociais, que é sobre um tipo muito raro de câncer e que tem sido associado com a presença do implante mamário, que são os linfomas anaplásicos de grandes células. O nome é grande e é uma doença rara. Não são todas as mulheres que têm implante de silicone que podem vir a ter esse câncer. No entanto, esse câncer, ele está associado à presença dessa prótese para algumas mulheres. Eu costumo dar o seguinte exemplo. Da mesma forma que algumas pessoas têm alergia ao remédio A e outras não têm alergia àquele mesmo medicamento, a prótese de silicone pode causar a algumas mulheres alguma relação com o seu próprio corpo, onde existe um aumento do processo inflamatório, uma reação quase que de desejo de que esse implante saia do corpo da mulher e esse processo inflamatório acaba causando, então, um tipo de câncer extremamente raro, que é o linfoma anaplásico de grandes células. Mas isso, lembrem-se, é algo extremamente raro. Mas uma atenção. Se você que tem um implante de silicone há muitos anos, seus 5, 7 anos, está tranquila com ele, está se dando super bem e, de repente, a sua mama começa a aumentar a tensão, isso pode ser um sinal de que exista alguma modificação que precisa ser avaliada e um tipo raro desse de câncer precisa ser excluído. Para finalizar, então, a escolha é sua para colocar ou retirar o implante. E se você tiver um implante de mama e tiver o diagnóstico de câncer, é muito possível a gente fazer uma conexão entre as duas questões, para manter a questão estética e tratar o câncer ao mesmo tempo. Converse com o seu médico. E importante, né? Agora, para o próximo vídeo, porque, afinal de contas, a gente não pode falar só de saúde física e a gente também tem que falar sobre saúde mental. Acompanha que os próximos vídeos serão sobre esse assunto que é tão importante que é a nossa saúde mental. Te espero lá!